Música Claquete Fala gente, eu sou o Caio Marimbondo Passo aqui pra dar um recado pra vocês Hoje damos início a contagem regressiva de um sonho Daqui a 10 dias Começa o nosso crowdfunding O nosso financiamento coletivo A minha história com a Expedição Fusca América Começou em 2014 Onde o Nauro me convidou Na verdade ele não me convidou né Eu me convidei como não tinha Nenhuma outra pessoa pra ir com ele Fomos juntos até Montevidéu acompanhar o jogo do Uruguai Desde então a gente nunca mais se desconectou Fizemos muitas outras viagens juntos Mas a que ainda me marca muito Foi a do Uruguai E eu lembro perfeitamente que a gente falava Pô, será que esse Fusca ainda vai nos levar pra uma Copa do Mundo? Então sigam nos acompanhando Amanhã tem mais vídeos Vai ter mais gente aqui que participou dessa caminhada Junto conosco De um pouquinho dessas histórias Que foram todas formando a história da Expedição Fusca América Música 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 Música